Literatura de Cordel, imagens do sertão. Aqui com vocês, João Carlos Espíndola, gravando a parte 2 do romance O Valor da Honestidade e o Preço da Indecência do autor Caetano Cosme da Silva. O seu Caetano Cosme da Silva, que é o esposo da Dona Josefa Vieira, o pai da Cíntia, da Caterine, do Jefferson e da Jéssica O avô do Caio e da Duda, o avô do Brian e o avô da Giovana. Quase que eu esqueço aqui. Muito bem, meus amigos, o seu Caetano Cosme da Silva é filho do grande cordelista Caetano Cosme da Silva também, né? Pai e filho tem o mesmo nome. Aquele que era o autor, que foi o autor da Louca no Jardim, a filha da Louca no Jardim, o filho do herói João de Calais Jerônimo, o grande herói do sertão. Todos esses romances aí, dezenas e dezenas de romances, talvez até centenas do autor Caetano Cosme da Silva, o pai do seu Caetano Cosme. E o seu Caetano Cosme, não fica atrás, eu gravei aqui a parte 1 do romance O Valor da Honestidade e o Preço da Indecência. Agora eu vou gravar a parte 2 e eu vou deixar aqui, se você não tiver visto a parte 1 Eu vou deixar aqui o link da parte 2. Aí você verá aqui, mais ou menos no sentido dessa seta, você vai procurar que vai ter no sentido dessa seta aqui, tá vendo? Pra baixo aqui, olha, vai ter o link do vídeo da parte 1 deste romance. Essa aqui é a parte 2 O leitor está lembrado que na parte anterior eu versejei alguns fatos que o Leonel relatou que não terminou ali E eu vou continuar aqui mostrando como acabou Passaram-se alguns meses pra gente ser sabedor da grande reviravolta que o Senhor preparou Para ajudar Leonel E dando a ele o troféu que o monstro lhe negou O tal monstro da lambreta, carrasco do Leonel Só porque ele foi honesto, cumpriu bem o seu papel A sua simplicidade, usando de lealdade E que no fim virou réu Leonel havia dito Quando o monstro perguntou O sítio onde morava E que era agricultor Seu nome pra onde ia O monstro olhava e ria E assim se afastou Quando a maleta caiu E ele não percebeu Chegando no seu destino O patrão estremeceu Ao ver ele sem a mala O monstro perdeu a fala E de medo até tremeu Para salvar sua pele Ele contou apressado Tropeçando nas palavras Um plano mal planejado Me perdoe o meu patrão O dinheiro do doutor O patrão desconfiado Ainda lhe perguntou Você precisa de ajuda Ele disse não senhor Para não levantar suspeita Eu vou ficar na espreita E pegar o cara eu vou Mas era um plano de fuga Que o monstro planejou Para fugir do patrão Dali logo se afastou Pensamento concluído Passar um tempo sumido Para não ficar devedor Nesta fuga repentina E muito mal planejada Ele jamais esperou Que naquela mesma estrada Encontraria o agricultor Que a sua maleta achou E que não lhe cobrou nada E que ao invés de agradecê-lo Por ter sido tão honesto E não pediu nada em troca E que se julgando esperto Tratou de lhe humilhar Mandando ele se enforcar Não fazendo o julgo certo Ao lhe deixar flagelado E a maleta pegar Amarrá-la na lambreta E ao invés de retornar Para entregar ao patrão Que naquela ocasião Estava ali e esperava Passaram-se alguns dias E o sujeito não voltava O patrão então decide Vou dar uma investigada Se Apolônio morreu Ou se desapareceu Porque não encontrou nada Andou pela redondeza Como quem não quer querendo Perguntando algumas coisas E a outras respondendo Ali nada descobriu Mas ele não desistiu E não estava entendendo Prosseguiu na região Olhando na ribanceira Entrou na cidadezinha Comeu alguma besteira Uma luz então brilhou Quando ele se aproximou Do rugirruge da feira Aqui acolá se ouvia Um zum 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 animado O pessoal comentando O que havia escutado Do vencedor sem troféu A história do Leonel Já tinha se espalhado O homem então se aproxima E procurando entender Do que estavam falando Dizendo eu quero saber De quem é que estão falando Se é de quem estou procurando Algo eu quero resolver Nisto um rapaz se aproxima Disse eu conheço o senhor E estou bem interado De tudo o que se passou A história da Lambreta O homem da mala preta Que o Leonel encontrou Logo o deixou por dentro De tudo o que tinha ocorrido Do achado da maleta Do dinheiro devolvido Da falta de gratidão Daquele tal cidadão Ficamos enfurecido Ainda sem se apresentar Como dono do dinheiro Já se ligou na tramóia Que de longe sentiu o cheiro Que tinha sido enganado Por um homem desalmado Um infeliz forasteiro Aonde que eu encontro Esse tal de Leonel Que me pareceu honesto Pra ele eu tiro o chapéu E vai ser recompensado Quando eu achar o safado Eu juro por Deus do céu Ele já esteve na feira Mas acho que foi embora Todo domingo ele vem Chega cedo e não demora E se o senhor quiser Se não dá pra ir a pé Mas só não dá pra ir a pé Mas sei aonde ele mora O homem disse Pois não O meu carro está parado Por ser um dia de feira Eu o deixei afastado E se você for comigo No caminho eu lhe digo Porque eu estou interessado Chegaram logo no sítio Aonde mora o Leonel O homem se apresentou Como doutor Rafael E quero ouvir de você O que tem a me dizer Desse dia tão cruel O homem O tal homem da Lambreta É um empregado meu Chamado de Apolônio Foi ele quem recebeu Um enorme pagamento De um grande movimento De um grande engenho meu Leonel convence o homem Que para a estrada voltou Parou no ponto exato Aonde a mala achou E aonde a escondeu E o homem apareceu E a mala resgatou O homem disse Obrigado Estou muito aliviado Pois o seu relato bate Com o que havia escutado Não houve um atrapalho E eu venho aqui buscá-lo Quando prendeu o safado Rafael saiu doente Sentindo muita tristeza E perguntando a si mesmo Em meio a tanta incerteza Se é possível ser honesto Mesmo vivendo tão perto E abaixo da pobreza Enquanto isto Apolônio Escondia o dinheiro Dando sequência ao plano Com o instinto bandoleiro Que pretendia voltar Para por vítima se passar Enganando o fazendeiro Porém no dia seguinte Do encontro com Leonel Conversava com a esposa O fazendeiro Rafael Quando Apolônio chegou E do terreiro gritou Me perdoe por Deus do céu Ele disse Meu patrão Eu escapei de morrer Passei uns dias fugido Tentando me esconder Até peguei o ladrão Com o dinheiro na mão Mas não quis me devolver Rafael disse Se acalme Entre e venha almoçar O almoço está servido Não adianta chorar Mas quando Apolônio entrou Um forte soco levou Não pôde se equilibrar O sujeito atrás das grades Disse onde estava a mala Rafael disse O ladrão Agora você me fala Se Leonel merecia Toda aquela covardia Ao lhe devolver a mala Rafael foi pegar a mala Aonde o sujeito indicou Na volta passou no sítio E o Leonel pegou Levou para a delegacia Para ver se ele conhecia O homem que lhe humilhou Levou ele para a fazenda E do dinheiro separou Um terço deste montante Que Apolônio lhe roubou E vou dar para você Porque fez por merecer Sou muito grato ao senhor Pois o senhor devolveu A mala que encontrou Podia assumir com ela Por ter enorme valor E mesmo assim devolveu E em troca recebeu Só mágoa e de sabor Leonel disse Agora eu peço Para o senhor guardar Este dinheiro para mim Eu não tenho onde botar E vou pensar com carinho Porque meu próprio cantinho Agora eu vou poder comprar Eu agradeço ao senhor E a sua esposa também Me trouxeram em sua casa Me trataram muito bem A proposta eu aceito Com muito orgulho no peito Pois não roubei de ninguém Comprou terra Comprou gado Aumentou a produção Elaborou novos projetos Tirando do coração A angústia que viveu Nada mais lhe aconteceu E Deus segurou na mão Fim Outubro de 2024 Quando eu falo que o senhor Caetano É um gênio Da literatura de Cordel Não é exagero Genialidade Excelente Cordel Parabéns seu Caetano Grande abraço